Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai olhar como mudar o autor que calcula o VO2 máximo no exame do paciente. A gente sabe que de acordo com o peso, de acordo com a atividade física, existem fórmulas diferentes para calcular o VO2. Nesse caso aqui, o Metasoft 3.10 é clicar com o botão direito e em Show Prediction Values. A gente tem essas possibilidades todas aqui. Jones, que normalmente a gente usa para pacientes que têm uma obesidade sabida. Cooper, que é um valor predito para crianças. Você vê children aqui. Jones ainda. Bruce, que é pouco usado, mas o único que usou bicicleta para fazer o cálculo. E o Wassermann, que é o mais usado para a população em geral, inclusive indivíduos bem condicionados. Bom, um abraço e aí é só trocar que o valor predito automaticamente muda, conforme o cálculo já inserido no aparelho.